Bom, está aqui com a minha mesa, que é uma noite que vai impressionar-nos, mais obviamente, para o talento que o nosso artista no local tem de produção de películas, tipo, short films, e o que naturalmente está resaltado a noite de cada idade joven, para participar, só ela tem a questão de produção de películas aqui. A minha mesa, que não sei o que é, eu vou impressionar com o conteúdo de diferentes de short films, está continuando com o tema que está impactando diariamente aqui na Naruba, e está captando a atenção, em todo caso, de público, mas eu quero que é parte bonita de que está a forma de ilustrar isso aqui. É uma forma de artística, de uma forma de hobby criativa, e nessa mesa, me dá a hobby positivamente impressionado do talento que nós tínhamos aqui na Naruba, pelo qual trata de produção de películas. Eu acho que mostram onde eu filmo a minha mesa direita, então, a Skilby também. Eu acho que eu gosto de arte e moda, então, eu gosto de tiki de turcos, mas, tanto, eu agradeço com a DC Ray Cruz, nominando a minha short film, para tomar a chance de fazer a arte. Eu acho que é muito pessoal para mim, minha short film é sobre uma família, mas eu acho que é um exemplo, então, era um grande problema na minha história. Quando a minha mãe criou-a-la, 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 quando eu gostava de um renúncia, então eu adorava-la dental na minha mãe, quando a minha mãe deslova-la, ela me optava de Scorecard, como eu conheci a Coopace, e quem falaria assim ainda aqui. os filmes estão sendo usados? Eu acho que é uma história e isso é a realidade que é uma história e a história e é uma história é uma história e a história é uma realidade ler os diferentes para não conseguir, não conseguir. Não, temos que ir atrás de todas as coisas. Não vou buscar ajuda, não vou buscar assistência, não tenho iluminado, não tenho assistente, mas não tenho nada de fazer todas as coisas em um instante. E não dá até como producer, então agora vai o diretor. Não vou fazer nada, não é natural, é para a gente. Sempre tem guia, Yolaine Lahrmann, que é o guia para o escrevimento, Dictiner, para filmação, Reino do Verba Editing. E outra película lá, que tem Sergio de Cuba, para Editing, que são de Emilia Mascol e Sami Andrassont, e é muito interessante.